Olá, hoje vamos falar da indústria calçadista, de empreendedorismo e de um baita figuraça. Meu convidado de hoje, trabalhador, corajoso, organizado, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Alfredo e da dona Belina, técnico em calçados, possui uma larga experiência na área. O marido da Ângela, há 31 anos, juntamente com um ex-colega, fundou a Forrotec, empresa que atua no ramo coreiro calçadista e moveleiro. A empresa do pai do Bruno e do Arthur, possui filial em São Paulo e distribuidor em Buenos Aires. Hoje teremos uma conversa de peso com José Luiz Hans. O Hans ou o Frida, daí a gente escolhe. Seja muito bem-vindo, Frida, para essa conversa de peso. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores da Vale TV. Uma casa que eu tenho uma admiração muito grande. Arrepia, arrepia mesmo, é de coração, é uma coisa que vem de dentro. Tem um respeito muito grande, um carinho especial. E apoiador da nossa Vale TV, sempre assim, né? É uma satisfação enorme estar aqui hoje perante essa figura simpática, querida, que é você, Rodrigo. Muito obrigado pela casa me acolher. Tu conta um pouquinho dessa história, compartilha um pouco dessas histórias com a gente, hein? Com certeza. Estou aqui aberto para... Porque é um empresário de muito sucesso, né, Frida? É, tu me perguntaste se Frida, né? Então, onde é que vem esse nome Frida aí? O Valdir só te chama de Frida. É, muitos, muitos me conhecem. Eu conheço mais como Hans. Muitos me conhecem por Frida, né? Isso é uma história que veio lá de tempo de criança, tempo de pé no chão, né? Onde o pai e a mãe trabalhavam, os filhos ficavam um pouco jogados em casa, né? Com uma certa responsabilidade. E, na ocasião, onde eu morava, eu morava naquela época na Vila Mensa, aqui, na margem da BR-116. E ali tinha uma turma de amigos, de boleta, de jogar boleta, de jogar taco. E a maioria desses amigos que eu tinha ali, que eu convivia ali, eram negros, pretos, né? E eu tinha muita dificuldade de falar o português, porque eu, de certa maneira, fui criado pelos meus ossos. A casa só falava? Só, principalmente a avó e o vô, que é onde eu tinha mais contato, porque a mãe e o pai trabalhavam na fábrica já. E daí, então, eu convivi ali, por toda essa dificuldade da língua, de falar e de viver no meio da raça negra e preta, me chamaram, colocaram o apelido de Frida. Era tu diferente naquela turma? Eu era o diferente, porque eu era o Frida, né? Eu era o alemão que mais e mais conseguia falar o português, né? Então, aí nasceu o Frida e o Frida carrego até hoje, com muito carinho, com muito respeito. Adoro, adoro o Frida, né? O Frida. O Frida. Me parece que em Novo Hamburgo tem mais um Frida aí, viu? Tem. Descobri mais um Frida aí, eu acho que é Luiz, até Luiz Frida, se eu não me engano, é o sobrenome dele. Não sei se você conhece. Da política, né? Da política, eu acho que o irmão dele é médico, uma coisa assim. São os frites aqui de São José, São Jorge, me parece, porque uma ocasião, teve uma eleição onde um deles foi candidato, se eu não me engano, a vereador. Exatamente. E era... O Frida. O Frida. E muita gente me ligava, pô, Frida, não se participou. Na época, acho que pelo PFL ainda, antes de CEDEM. Eu não me lembro, faz bastante tempo, viu, Rodrigo? Faz tempo. E daí até as pessoas, pô, tu tá concorrendo. É tu o candidato? Ah, não sou eu, mas as coincidências. Então, aí veio o Frida, né? Teve que começar a trabalhar muito cedo, Frida. Muito cedo, Rodrigo, muito cedo. Se a gente parar pra fazer uma continha rápida aqui, são sete anos de chão de fábrica, são 12 anos de quimicinos e já 31 anos de forrotec. Isso dá 50 anos, Rados. É. Parece que tu começou, então, com meia dúzia de anos. É, na verdade, né? Aí começa toda a história do trabalho, né? Como a mãe e o pai trabalhavam, e não era o suficiente, né? A gente começava a trabalhar muito cedo, né? É uma coisa que hoje já mudou bastante, né? Então, a mãe trabalhava na indústria de calçado zero, na época, e arrumou um emprego pra mim lá, né? Na empresa. Naquela época, eu tinha de 13 pra 14 anos, né? E ali, então, o seu Frida, o seu, hoje, Hans Frida, começou a trabalhar na indústria de calçados erno. Isso, se eu me recordo a data, talvez, isso foi em 69, por aí, 69. Nasci em 55, 69, acho que fecha, né? Não sei, eu não sou muito bom em matemática, né? É isso aí. Porque, até porque, voltando um pouquinho na minha formação, minha formação é uma formação técnica, eu fui fazer Senai, né? Eu fui fazer Senai. O curso técnico do calçado, que era o que tinha, Novo Hamburgo era só a indústria de calçados, né? Eu fui fazer um curso... Quem é que te incentivou ao trabalho? Quem me incentivou, justamente, foi a empresa de calçados erno, na qual eu trabalhava, né? Me deram a oportunidade de fazer meio turno, né? Até pelo tipo de serviço que eu trabalhava lá, que eu fazia lá. Me recordo, eu era um cara que fazia a revisão do lixo industrial. Era me fornecido uma vareta de ferro, e eu ia lá no lixo, cavocar o lixo, lixo do corte, da cola, do solado, para ver se não tinha desperdícios de material. Se eu visse um desperdício de material, chamava um superior lá para... Separava aquilo para identificar que estava se desperdiçando com o produto. Imagina, isso em 1969 havia. Se fazia isso. E daí o Erno me oportunizou a me dar um curso no Senai, porque eu era bastante aplicado, enfim, precisava também muito, né? Me oportunizou a fazer o curso no Senai. Fiz o técnico em calçados, design, modelagem. E aí se seguiram. Fiquei, talvez, foram cinco anos em indústria de calçados Erno. Daí saí dali, fui fazer um pequeno trabalho bem rapidinho na indústria de calçados, Superli Garoti, que era uma empresa que tinha aqui no... Superli. Superli Garoti, que era aqui no... na Santa Afonso, né? Chamava Santa Afonso, né? Aí trabalhei, acho que um ano em alguma coisa. Daí eu fui para o... Calçados Carnela, que era uma empresa... Era Carnelo e Carnelo, masculino e feminino. Era uma empresa do grupo Silveirinha, que era um curtume que nós tínhamos aqui na beira do rio, que hoje hoje é a Tumeledo. Na esquina aqui da Federico Lins. É, ali, então, eu trabalhei o resto para interar esses sete anos. E um belo dia, veio um amigo meu que trabalhava na Quimicinos, que visitava a empresa de calçados Carnela. Mas tu não tinha uma experiência na área química? Não, a minha área era técnica em calçados. Aí vai vir a minha história na área química. Nem vendas até então? Nem vendas. Minha área era técnica de calçados e... Aí vem aquela coisa de... Coragem, que tu fala. Tu sabe fazer? Eu sei. Tu quer fazer? Eu quero. Aí veio a coragem. E aí me entrevistaram na Quimicinos porque eles precisavam uma pessoa para fazer assistência técnica junto às indústrias de calçados para demonstrar o produto e aplicar o produto que a Quimicinos desenvolvia. Então, eu pegava aqueles produtos da Quimicinos, ia lá na fábrica X, Y e tal, ia demonstrar o produto, ou seja, fazer uma aprovação do produto para um vendedor vir complementar e fazer a venda. E isso nós fomos pioneiro na época na Quimicinos. Naquela época, era muita fábrica de calçado, eram muitas companhias de exportação e aquilo foi um bom, aquilo foi um achado, foi um diferencial que a Quimicinos tinha. E daí aquilo não parou mais. Quando eu fui para a Quimicinos naquele período, isso foi já 78, talvez, eu não tenho que me recordar, mas eu fui para a Quimicinos e nós éramos 55 funcionários. E eu, desses 12 anos depois que eu saí de lá, nós éramos 5 mil funcionários. Que loucura. É, a Quimicinos encampou fábrica de calçados, plantação de... Virou um grupo. Virou um grupo. Injetado, virou curtume, fábrica no Nordeste. E eu fui crescendo junto com a empresa, fui crescendo junto com a empresa e fui montando o departamento técnico de assistência técnica da Quimicinos. Já tinha um viés muito comercial? Já era um vendedor técnico? Já. Um técnico vendedor? Não, na verdade, o vendedor não era técnico. Claro que ele tinha que saber daquilo que ele vinha... Mas o técnico já era uma pré-venda, assim? Era o mais importante, eu diria assim, naquela ocasião, porque como era um produto técnico que tem que ter uma aprovação, que tem que ter um resultado final, nós, como técnico, nós entrávamos no chão de fábrica, lá dentro da fábrica, para demonstrar e fazer a aprovação do produto. Conversar com as pessoas que o vendedor não falava. Que não tinha acesso, né? Porque o vendedor não passava lá de uma negociação, né? De preço, de entregas, etc, etc. E nós fazíamos o primeiro trabalho. Isso era fabuloso, era maravilhoso, era uma realização, assim, enorme, né? E a coisa ficou muito grande, né? E daí Quimicinos começou a abrir vários campos, igrejinha, São Paulo, Biricui, Belo Horizonte, abrimos uma filial em Campina Grande, na Paraíba, né? Passei, naquela época, isso foi em 1982, lembro bem, fiquei mais de 90 dias no Nordeste, campeando por dentro do Nordeste, nas Caatinga, lá, visitando aquelas fábricas, o pessoal passava cola com a mão, ainda, eram umas descobertas, assim, uma experiência fabulosa, né? E ali eu criei, dentro desse ramo, eu passei a ser um gerente nacional da Quimicinos, e até aqui do nosso Mercosul, né? Eu ia fazer trabalho no Uruguai, na Argentina, né? Então, essa demonstração, essa foi a minha iniciação, né? Dos sete até os dezenove anos de trabalho, foram esse período. E daí, dentro da Quimicinos, eu tinha oportunidade, como eu mexia com produto, mexia com desenvolvimento de produto, né? Eu desenvolvia, eu via qual era a necessidade que o Rodrigo tinha, trazia para dentro da fábrica, os nossos engenheiros desenvolvia o produto, eu pegava o produto, ia lá, testava, aprovava, né? Enfim, fazia a aprovação do produto. E a coragem para empreender? Essa era a coragem. Mas daí, eu te digo assim, um rapaz, com formação única, exclusivamente, fiz ginásio, naquela época se chamava primário, acho que era primário, fiz o ginásio, o exame de admissão, acho que era isso. Então, demora, né? Isso emociona a gente, né? Porque são tantas coisas bonitas que a gente quer passar, né? E a gente tem que deixar um legado, né? E eu acho que, como tu falasse, tu fizeste as contas, parece uns 50 anos de trabalho, né? E um legado, de deixar alguma coisa para alguém, de mostrar alguma coisa para alguém, isso é... Eu me sinto realizado nisso, né? Quando eu posso falar disso que estou falando para você hoje aqui, dessa minha experiência, dessa minha vida, enfim, daqui a pouco eu estou cortando alguns caminhos aqui, porque acabo esquecendo, mas voltando então, da minha formação baixa de ginásio, técnica, aí eu fui viajar por Uruguaia, de avião, eu ia para a Argentina, com os produtos embaixo do braço, sozinho, sem falar espanhol, sem me virar com a língua, era muito, foi muito gratificante, aprendi muito. Então, eu sou um catedrático, né? Aprendi apanhando, aprendi com coragem. A vida judia, que cobre uma conta, mas ela ensina muito, né? É, eu digo para ti, né? Isso são coisas que a gente tem que passar, né? Tem que passar, tem que dizer para as pessoas, tem que abrir. Assim como eu sou um cara muito aberto, né? Sempre que eu puder estender a mão, ajudar, não nego, quando tenho uma simpatia por uma pessoa, de dar um abraço verdadeiro, dar um beijo nessa pessoa, eu me sinto muito, muito, realmente, muito satisfeito quando isso acontece com as pessoas que estão perto da gente. Seguimos, então, né? Então, dentro da Quimicinos, como eu trabalhava na área de desenvolvimento, surgiu um dia um francês que se instalou em São Sebastião do Caíco, uma empresa de calçadas, e como ele tinha vindo da Europa, eles tinham necessidade de um produto que se chamava guta. E esse produto guta não era nada mais, nada menos, que era um tecido impregnado com um tipo de resina, com uma cola, para ele fazer um forro de sapato, que lá na Europa se usava e no Brasil ainda não tinha chegado, ainda, essa coisa de forrar o sapato. Isso já era 1987 para 1988. Mas essa solicitação aconteceu antes e eu levei isso para o projeto de desenvolvimento da Quimicinos, mas era um produto que não interessava para a Quimicinos. Ia agregar pouco valor, era um produto que eles iam ter que importar equipamentos, não ia agregar muitas coisas naquilo que a Quimicinos já fazia. Guardei dentro da minha gaveta, como eu era o gerente de desenvolvimento e responsável para a Aratec, guardei. Assim como você está sentado hoje aqui, fui fazer o planejamento do outono, que eu ajudava a fazer o planejamento de vendas para o próximo ano, de quantidade, de matéria-prima, previsão de comprar, aonde senta na minha frente o meu gerente industrial e hoje é meu sócio, Astor Hattke, colega de trabalho. Ele era o homem de produção e eu era o homem de mercado. Isso era de 1987 para 1988. A Quimicinos já tinha atravessado já bons momentos, começou a aparecer uma azulzinha vermelha, acendei em certos lugares. e naquele dia, sentado assim como está, eu e você aqui agora, Astor, meu sócio sentado à frente, eu disse, Astor, eu estou pensando em fazer alguma coisa. E ele sabia daquilo porque ele participou daquele projeto. Daí, ele olhou para mim assim, tu está precisando de um sócio? Nós não nos falamos do que nós iríamos fazer. Eu levantei, dei a mão para ele, somos sócios a partir de agora. está aí. Tu sabe o que nós vamos fazer? Eu sei. Nós vamos fazer o gutá. O gutá que não é nada mais, nada menos que hoje é o forrotec. Forros termocolantes. Se fez uma, aí veio o processo todo e eu me desligo da Quimicinos, peço a minha rescisão. De 12 anos de trabalho, foi bastante difícil. já era casado, no primeiro casamento. Eu me lembro, eu acho que eu tinha 27 anos, por aí, naquela época. Chego em casa, digo para a minha mãe que eu ia montar uma empresa para mim. A minha mãe, Lucia, né? Alemão, me chamava de Lucia, né? Não, faz isso, meu filho, dá todo o emprego que tu tem. Tinha uma certa valorização. Estava com a vida tranquila. Tinha uma certa, tinha uma certa, uma gerência, eu tinha um bom salário, não teria necessidade. Mas, aí veio o empreendedor, o corajoso, abrir mão daquela tranquilidade que eu tinha para começar o negócio. aí, a partir daquele dia, fiz o meu desligamento da empresa, fomos correr atrás do nosso projeto Forrotec. A partir dali, então, isso foi em 1988, se eu não me engano, 4 de abril de 1988, nasce a Forrotec. Que maravilha. Nasce a Forrotec na casa da minha mãe, no bairro Guarani, na rua Piquiá, numa casa de madeira, numa garagem. Eu, meu sócio, pastor, e um funcionário chamado Claudenir. Nós três. Nós trabalhávamos das 6 da tarde às 3 da madrugada, para o outro dia, nós fazíamos as entregas e fazíamos as vendas para o próximo dia. Claro que aquele cliente lá do Eran, lá, o francês aquele, foi o nosso primeiro cliente. Ele trabalhava para Adidas na época. Adidas era um... já estava no Brasil fazendo muitos sapatos e fazia muitos sapatos no Grupo Estrasburgo, que era pioneiro em exportação, e no pessoal do Curtumivac, aqui na BR-116, em Sapucaia. e a partir dali, começamos a fornecer o tal do Guta, que era o Forrotec, Forrotec, termocolante, para confeccionar o tênis da Adidas no Brasil. aí vem a surpresa. Nós tínhamos montado essa empresa para nós fazermos 5 mil, 4 mil metros por mês. Naquela época, eu já vinha jogando tênis, eu queria jogar tênis, jogava tênis, fazia aula com Ivan Clay, com Fernando Rezzi, na época. Nós fazíamos aula lá em cima no... No FENAC? Não, na FENAC não. Nós começamos lá na Boa Saúde, lá no cantinho da Tupi, já está do Tupi, tinha um gimnasiozinho ali. ali nós fazíamos aula de tênis, porque era coberto. Eu ia fazer aula de tênis e o meu alemão, que até hoje é apaixonado, louco, por pescaria. Nós vamos fazer 5 mil metros por mês, nós vamos trabalhar segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado e domingo, tu vai pescar e eu vou jogar tênis. Esse era o nosso projeto, em cima daquilo que a gente tinha proposto. E é claro que a história não até terminou. Aí, logo em seguida, veio a Zaleia, a Zaleia nos procurou, porque nós... Achou que ia trabalhar menos, é isso? É, a gente quis trabalhar menos, só que assim, a gente inovou, trouxe um produto com inovação, que no Brasil não se fazia, trouxemos uma tecnologia, e daqui a pouco, era 5, era 10, era 15, era 30. Nós chegamos a fazer uns bons auros do calçado. Nós chegamos a fazer 3, 4 milhões de metros de tecido para forro de sapato por mês. Para quem queria fazer 4, 5 mil, fazer algum milhão. Então, aí está os 31 anos de forrotec, que até hoje a gente... Vamos falar de forrotec, mas vamos falar também dessa paixão pelo futebol, pelo esporte, de maneira geral, né? E esses sonhos, assim, que passam pela Praia dos Sonhos, passam por Canela, passam talvez até pela vida em outro país, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com José Luiz Hans, o Hans, o Frida, da forrotec. De volta para uma conversa de peso, hoje contando um pedacinho da história, das muitas histórias, desse grande empreendedor, José Luiz Hans, o Hans, ou como algumas pessoas lá atrás já chamavam, o Frida. O Hans estava me falando que tu foi conhecer calçado teu pé com 14 anos. É, isso foi lá na juventude, lá na adolescência, na criança, porque a juventude realmente foi trabalhar, né, ajudar os pais. Mas eu fui colocar um par de sapatos nos pés com 14 anos, cedido por um grande amigo meu, Sadie Sevald, não esqueça, essas coisas a gente não esquece, Sadie Sevald, era uma pessoa já abençoada que morava no bairro Rincão, e conheci o Sadie e ele me proporcionou, e era um sapato de verniz, e ele me cedeu, e aquele sapato de verniz me fez tanto calo, tanto calo, tanta bolha, porque era o primeiro sapato, e ele era um pouco apertado, porque até então a gente era chinelo de dedo, nem existia, eu era da tempo do Tamanco, né, o tempo do Rostlaba, Tamanco, era o tempo do Tamanco, né, então, essa história, ela é curtinha, assim, mas foi assim que aconteceu. Ô, Hans, fala um pouquinho dessa paixão pelo futebol, É o futebol, né, o futebol é... Então é um cara que gosta de esporte. Gosto, eu gosto de esporte, sempre pratiquei esporte, sempre vivi no meio do esporte, é que de novo, lá na infância, a gente não tinha outra coisa a não ser participar no sábado, domingo, as beiras do campo de futebol, né, e é onde eu morava, no Rincão dos Ilhéus, lá perto do campo do Atlântico, na época era 11, 11 Canarim, depois virou, era Rodrigues, depois virou 11 Canarim, e hoje é Atlântico. Então era o que a gente tinha para fazer, olhar o futebol, né, se enganjar lá para tentar jogar futebol, e se não jogava futebol, a gente olhava futebol. Então a paixão do futebol era a diversão que a gente tinha, além das reuniões dançantes nas garagens, os amigos em fim de semana, né, então... E tu era boleiro? Eu era boleiro, tentei jogar, tentei jogar, tentei praticar esporte, né, joguei juvenil, joguei em alguns clubes aí, de bairro, aventurei até fazer uma temporada no América Mineiro, mas isso aí já é um pouco mais para frente, mas a coisa não andou, foi uma coisa muito rápida, era muito difícil também, na ocasião, na época, e o esporte ficou dentro de mim, né, então, a partir daí, comecei a fazer uns trabalhos de base junto com o Valdo, ali na academia do Valdo, aí depois fui para o Americano 2005, 2009, montar a categoria de base, e aí eu comecei a me envolver com o futebol, e aí não parei mais com o futebol, e dentro do futebol eu escorreguei um pouquinho para o tênis, fiz 16 anos de tênis, jogava tênis, porque até lá, naquela infância, lá atrás, eu tinha gosto pelo tênis, e não só ali, não parei ali, fui andar de karte, fiz cinco anos de karte, corri uns campeonatos gaúchos de máster, né, de veterano de karte, e depois voltei para o futebol de novo, jogava veterano, e talvez hoje eu consiga jogar uma bocha, né, mas o esporte ainda está no meu dia a dia, né, é o que eu gosto de fazer, é o que eu... empurrando essa agonizada, ajudando, oportunizando, para que a gente se desenvolva através do esporte. É, eu te digo assim, Rodrigo, eu até dei umas ensaiadas aí para trabalhar a nível de mais profissional, né, trabalhei no amador, fiz muito tempo amador, fui para um profissional, naveguei pelo Novo Hamburgo em 2012, montei umas categorias de base, naveguei lá pelo Juventude, naveguei lá pelo Cruzeiro, enfim, naveguei em vários clubes por aí, mas eu vi que eu tenho... o meu gosto é não o profissional, eu tenho uma simpatia e eu tenho um... eu acho que é um... o que eu preciso fazer é o social, oportunizar alguma coisa para esses meninos que estão aí, que se a gente conseguir salvar alguma coisa aí... Numa dúvida, né? Essa é a minha grande satisfação, né, Rodrigo? De eu poder estender isso e hoje eu estou aí oportunizando alguns meninos, né, e ajudando. Muitos querem me classificar como empresário, não, eu sou empresário da Forrotec, empresário de futebol não é a minha... não é a minha... o meu... Não é a tua praia. Não é a minha praia. Falando em praia, qual é a tua praia? A minha praia é Praia de Sonho, Santa Catarina. Praia de Sonho, que é um lugar que existe, não é um sonho assim de idealizar e não acontecer. Praia de Sonho existe. Eu tenho uma pousada, um espaço maravilhoso na Praia de Sonho, né? É, a pousada Praia de Sonho, ela foi... ela veio na nossa... no nosso dia a dia. Fui fazer uma visita um dia na Pinheira, em Santa Catarina. Fomos dar uma passeada na Praia de Sonho. Surgiu a oportunidade de uma pousada que estava sendo construída lá. e na ocasião a gente oportunizou e se enganjamos na pousada. Lá ela está pousada até hoje, ela desde 2003, ela nasceu em 2003. E está lá a pousada. A pretensão era da gente, quem sabe mais tarde, usar a pousada para uso próprio, viver lá, curtir lá. Mas a gente... Mas está pensando em trocar. A praia é pelo campo, pela serra? Pensando não, a gente já pensou. A gente é muito decidido e a gente tem que decidir, tem que correr atrás do projeto. Então hoje a gente está deixando um pouco a praia de fora, até pelas circunstâncias, por tudo e pela idade que vem vindo. A gente tem que se preparar também para uma qualidade de vida. A gente quer morar na serra, lugarzinho sossegado, tranquilo, passear com o cachorro, Está escolhido esse lugar. Canela, né? É maravilhoso. Canela. A nossa serra é bonita. Vão viver a nossa serra. Então, estamos ajeitando um cantinho ali na serra, né? Eu e a Ângela, né? A Ângela. Mas teu guri, por exemplo, está vivendo lá do outro lado do mundo, fazendo cinema em San Diego. É, esse é Arthur. Esse é Arthur. É, Arthur nos deixou esse ano que está passando aqui, foi estudar na Califórnia, estudando cinema. vai realizar um sonho que, aquelas coisas, sempre tem alguma coisa de alguém, né? Era um sonho da mãe, né? A mãe sempre sonhou em estericineasta e tal. Hoje, escritora, bem-sucedida, é uma pessoa maravilhosa, mas é, talvez, um sonho, vai concretizar, talvez um sonho da mãe. Arthur, hoje, está na Califórnia, estudando. Sim, como é que está, nesse momento, ser empresário, no calçado, com todas as dificuldades do calçado, né? Rodrigo, aí é trabalho, trabalho, coragem, se organizar, tem que ser organizado. Esses são os aditivos, né? Moderno, Mas a gente sabe que está muito difícil não é pela gente, né? A gente faz, às vezes, tudo certinho, Hans, e, infelizmente, o mercado vive uma crise muito grande, né? Vocês passaram, tu não fala sobre isso, mas também não esconde isso. É, eu não... Não precisamos dar nome de clientes, mas duas recuperações de clientes teus, gigantes, né? Que, claro, bagunçaram o mundo inteiro, não só o teu mundo, né? É bem complicado, né? Isso dá uma dor grande no cara? Dá, dá uma dor porque a gente... A gente sempre trabalhou, né? Como está aí, minha história, 50 anos, levantando de manhã, tenho compromisso social, tenho compromisso com os meus funcionários, tenho compromisso com os meus clientes, né? E é muito difícil, né? Porque a gente procura sempre ser correto, ser investidor, para dar retorno para todos os setores, enfim, mas é bem complicado. O nosso mercado, hoje, está atravessando uma dificuldade muito grande, mas aí eu te digo, Rodrigo, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que se preparar para isso. Aí vem a coragem, vem o trabalho, vem a organização, né? Isso faz tudo parte disso, né? A gente... Na medida que a gente vê que o mercado está levando para esse sentido, a gente tem que se planejar para isso, né? Então, eu te digo... E a coragem vai se renovar todo dia também, né? A gente tem dificuldade, mas, graças a Deus, a gente tem ainda trabalho, a gente está com as portas abertas. Claro, claro. E sempre que a tua porta está aberta... É que está aí, bombando, né? Então, a porta está aberta, temos trabalho, vamos buscar trabalho, vamos buscar opções, né? Então, é... A coisa não termina na Formotec, naquilo que a gente está fazendo. Ela sempre tem que inovar, modernizar, buscar o... Bombando Brasil e mundo afora, como, por exemplo, com essa representação lá na Argentina, distribuição lá. Adorei conversar contigo, é uma grande honra poder contar um pedacinho da tua história, tu sabe o quanto eu sou fã do que tu faz, de como tu fazes. E obrigado sempre por ser esse grande parceiro, por continuar irradiando. aonde tu está? Coisas positivas, seja na tua atividade profissional, no teu empreendedorismo, seja no teu empreendedorismo social, que é algo que, evidentemente, não precisarias estar fazendo. Tem muitos empresários que não fazem, mas que tu não abre mão, Fred. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à Vale TV, mais uma vez. Fica aqui o legado. Não vamos reclamar, vamos buscar soluções, vamos dignificar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as oportunidades maiores ou menores, mas fica aqui. Coragem. Coragem e trabalho. Hoje, numa conversa de peso, com esse grande empresário, José Luiz Hans, o Frida, o Hans, da Forrotec. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, na nossa rede comunidade televisão. Tchau.